Oitava rodada do campeonato estadual hoje à noite, com alguns jogos que podem começar já a decidir, principalmente na ponta de cima da tabela, a questão da disputa ao título do segundo turno da competição. O ABC joga no estádio Machadão enfrentando a equipe do Alecrim e com uma vitória o ABC vai a 20 pontos. Se acontecer um empate lá em Santa Cruz, entre Santa Cruz e Potiguar de Mossoró, o ABC abre uma distância de 5 pontos em relação ao segundo colocado e aí na próxima rodada, no domingo, o ABC vai depender apenas de um empate com a equipe do Potiguar de Currais Novos, que joga hoje contra o Corinthians, para que ele possa garantir aí a vaga final do campeonato estadual sem a necessidade de fazer uma disputa com o segundo colocado desse turno. Mas isso é um assunto que a gente só vai ter uma noção mais detalhada exatamente após a rodada de hoje à noite. Mas as possibilidades do ABC são boas neste sentido. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. O Alecrim não fez uma boa campanha nessa competição no estadual deste ano, escapou já do rebaixamento na rodada passada, quando venceu a equipe do Potiguar de Currais Novos, mas o Alecrim não fez uma boa campanha. Se esperava mais do time do Alecrim, exatamente em razão do ano em que ele teve o acesso para a Série C. E como será o Alecrim no Campeonato Brasileiro? Será que o Alecrim terá estrutura para fazer frente à campanha e às despesas e ao grau de exigências da Série C do Campeonato Brasileiro? Que já é uma competição bem mais organizada do que em anos anteriores. O Alecrim sabe que ele tem já um calendário que vai depender dele, da competência do Alecrim, da caminhada do time na competição. A primeira e a segunda fase são fases de mata-mata, e aí vai depender da capacidade e da qualidade do investimento que o Alecrim vai fazer neste sentido. Tão logo termina o Campeonato Estadual, a diretoria do Alecrim viaja para São Paulo, onde assina o contrato de parceria com o Santos. E assina também o contrato, aí o São Gonçalo, de aluguel do CT do Touro, para que o Alecrim possa, ao longo desse contrato e no Brasileiro da Série C, utilizar o CT do São Gonçalo e ter a parceria com o Santos. Como é que vai funcionar essa parceria com o Santos? O Santos, da Vila Belmiro, manda jogadores e comissão técnica para o Alecrim, com salários pagos pelo Santos, restando ao Alecrim apenas a garantia da alimentação e da hospedagem. É um bom negócio para o time verde, sem dúvida alguma. E eu entendo que a vinda de uma comissão técnica do Santos é uma grande sacada para o Alecrim. Ora, se o time vai buscar jogadores que foram preparados, que foram feitos, que foram criados nas divisões de base do Santos e que não são aproveitados no time de cima, nada mais lógico do que trazer com esses jogadores uma comissão técnica que esteja já com eles trabalhando, que conheça as características e o potencial desses jogadores. Sem contar que, dessa maneira, o Alecrim estaria fazendo uma economia considerável, já que para um campeonato brasileiro ele precisa de um outro patamar como técnico. Isso aí, evidentemente, que custa caro. Então, independente de não ter feito uma boa campanha no estadual, o planejamento do Alecrim para a Série C, ele deixa aberta a possibilidade de que, com essa parceria com o time do Santos, o Alecrim possa caminhar na competição. E aí, ainda existem aqueles investidores, o mesmo grupo ou parte daquele grupo que investiu na campanha da Série D deve permanecer ao lado do Alecrim, com patrocínio do governo do Estado, da Prefeitura Municipal. Eu acredito que o Periquitão pode fazer uma boa campanha nesta Série C do Campeonato Brasileiro, no mínimo, garantindo presença na competição no ano de 2011. Abertura Municipal Abertura Municipal Abertura Municipal Abertura Municipal Abertura Municipal Obrigado.